Todo mundo Pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido, não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim, aprende Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você E ninguém aprende assim, aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Ah, se meus olhos tirassem fotos das poses que você faz Eu nem piscaria mais Seu beijo tem gosto de doce, de leite Quanto mais eu te beijo Mais aumenta a minha sede Quanto mais eu te provo Mais ainda te aprovo E pra mim é difícil Dizer não pra esse vício Espetáculo te conhecer Festival de amor e prazer Meu coração fez um fã-clube Só pra você Oh, meu amor, eu vim aqui só pra te ver Meu coração fez um fã-clube Só pra você Só pra você Depois do show na cama que cê deu Meu coração fez um fã-clube Só pra você Oh, meu amor, eu vim aqui só pra te ver Meu coração fez um fã-clube Só pra você Depois do show na cama que cê deu Sua fã número um sou eu, sou eu Sua fã número um sou eu, sou eu Olha, eu vou falar Depois daquele show que ele deu Ah, meu amor, eu vim aqui só pra te ver Vontade de aplaudir, hein? Vontade de chorar Quanto mais eu te provo Mais ainda te aprovo E pra mim é difícil Dizer não pra esse vício Espetáculo te conhecer Festival de amor e prazer Meu coração fez um fã-clube Só pra você Só pra você Oh, meu amor, eu vim aqui só pra te ver Meu coração fez um fã-clube Só pra você Depois do show na cama que cê deu Meu coração fez um fã-clube Só pra você Oh, meu amor, eu vim aqui só pra te ver Meu coração fez um fã-clube Só pra você Depois do show na cama que cê deu Sua fã número um sou eu, sou eu Tá de parabéns Se alguém passar por ela Fique em silêncio Não aponte o dedo Não julgue tão cedo Ela tem motivos pra estar desse jeito Isso é preconceito Viveu Viveu tanto desprezo Que até Deus duvida E chora lá de cima Era só uma menina Que dedicou a vida a amores de quinta É claro que ela já sonhou É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos ser vergonha pra família Cada um que passou Cada um que passou levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Se alto quis e me lhe sai Hoje você me vê assim E troca de calçada Só que amar dá muito mais Do que o nojo na sua cara Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Se alto quis e me lhe sai Hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse o terço da história Me abraçava e não me apedrejava É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos ser vergonha pra família Cada um que passou Levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza A maquiagem A prova da voz Hoje você me vê assim E troca de calçada Só que amar dá muito mais Do que o nojo na sua cara Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Se alto quis e me lhe sai Hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse o terço da história Me abraçava e não me apedrejava Hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse o terço da história Me abraçava e não me apedrejava Quanto tempo faz da última vez Um hotel afrodite Perdeu um casal freguês Suíte 22 Se eu não me engano 23 Ver noite depois do café Amor mais uma vez E da saudade daquela hidro Corbulhando e você me chamando Pra gente se amar Da saudade, do gosto, do beijo Daquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro um vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro um vinho Mas hoje a moça da cabine Que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida, ele saiu No carro da frente Eu te juro que eu não contava com essa, amiga Da saudade daquela hidroborbulhando E você me chamando Pra gente se amar Da saudade, do gosto, do beijo Daquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro um vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro um vinho Mas hoje a moça da cabine Que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida, ele saiu No carro da frente Ai meu coração Mas hoje a moça da cabine Que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida, ele saiu No carro da frente No carro da frente Três mulheres com identidade desconhecida Assinam uma série de disfarces pelo país Vestindo-se de várias profissões Com o intuito de empoderar e encorajar Diversas mulheres do Brasil Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e botar Pra tentar tirar minha paz Mudar telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Esquece aí Se não é o bichão Nunca esquecerão Nunca Nunca O trio que está sendo perseguido pela polícia Através de uma denúncia anônima Causa comoção nacional Tá se enganando Tá aproveitando a vida Tá aproveitando a vida Os novos amigos Pode namorar e botar Pode namorar e botar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Como elas sabem a situação de cada mulher? Bom, isso ainda é um mistério Mas não há como negar que as patroas mudaram a vida de muitas mulheres do país Que passavam por situações como Falta de igualdade de salário Apenas por serem mulheres Relacionamentos abusivos Relações machistas no trabalho E inúmeras outras situações que nós, enquanto mulheres, somos menos respeitadas Se um dia eu mudar pra te agradar Eu juro que eu troco o meu nome Realmente, não podemos negar Elas fizeram história Primeiro aprende a ser homem Primeiro aprende a ser homem Vem 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 O comércio era pra tá fechado, o sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo, enquanto a gente tá se despedindo Se soubessem o que eu tô sentindo, era paralisação geral Quando a gente tava junto, era bonito demais Dos amigos, elogio, torcida dos seus pais Agora você vai embora, e quem fica é sempre quem chora Deprê, luto absoluto, sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de atestado Foi traumático, deprê Luto absoluto, sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de atestado Solidão, pós-término, traumático Quando a gente tava junto, era bonito demais Dos amigos, elogio, torcida dos seus pais Agora você vai embora, e quem fica é sempre quem chora Deprê, luto absoluto, sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de atestado Foi traumático, deprê Luto absoluto, sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de atestado Solidão, pós-término, traumático Deprê, luto absoluto, sem beber, sem comer Eu sinto falta de você Eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de atestado Solidão, pós-término, traumático Solidão, pós-término, traumático Essa é boa pra caramba! Essa é a minha predileta das inéditas Oh, vontade! Maraíza, agora é hora do teu brilho Meus passos seguem um destino traçado Nesse momento estão desacelerados Na espera que alcance o meu caminho Pensei que fosse nosso, eu pensei Espero mais um dia, ou quem sabe um mês Espero mais um dia, uma vida talvez Eu ainda me encontro no mesmo lugar E se você quiser Te espero uma vida a mais As vezes sinto sua falta, mas sei Que estou na direção correta, eu sei Pressentimentos, talvez sexto sentido Te vejo comigo outra vez Espero mais um dia, ou quem sabe um mês Espero mais um dia, ou quem sabe um mês Eu ainda me encontro no mesmo lugar E se você quiser Te espero uma vida a mais O que você acha disso, Mara? Conta pra gente Marília, eu acho assim, ó E vai valer a pena, é claro que eu sei A recompensa que eu sempre sonhei Cada minuto sinto que é mais real Ganhar seu beijo É o meu desejo Espero mais um dia, ou quem sabe um mês Espero mais um dia, uma vida talvez Eu ainda me encontro no mesmo lugar Se você quiser Te espero uma vida a mais Muito obrigado, Junior Camp e Marcinho Por essas produções Lindo demais, viu? Vocês arrasaram Parabéns Uma vida a mais Agora vamos já de botão Gente, presta atenção nessa letra Quem que escolheu essa? Foi a Marília, né? Não Quem que você escolheu essa música, Marília? Pelo amor de Deus, se você trair Não tem nada do meu namorado Não conta pra ele não, gente Olha a letra dessa música Você lê esse, Marília Você me pergunta Por que estou assim Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Dentro, amor e a paixão Coração bandido, esse meu Vive traindo você Coração ingênuo é o seu Todo esse tempo Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que vejo em outra boca Dizer que já tem mais um ano Dizer que já tem mais um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Amiga, muita sinceridade Com a pessoa só Mas decidi que assim não dá E é contigo o meu lugar Me perdoa, por favor Vou perdoar assim, viu? Paixão é só obsessão Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito Mas tá sujeito a solidão É... Eu acho um carudo Quem fez essa música Eu uso um livro É bom acontecer isso comigo, gente Eu também Sou esse compositor Tem coragem Se o homem me trair Não me conta não Pelo amor de Deus Eu nunca te sabe aí Se me trair eu descubro Coração bandido esse meu Vive traindo você Ai, credo Coração ingênuo é o teu Todo esse tempo Sem perceber E eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que deixe em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Credo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Compensa não, compensa não Coração Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Tá doido? Oh, paixão O bom dessa vida é sofrer Você é sincero com você Acho que pra mim já deu Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importar E nem se importar mais Saber do que eu sinto Poucos metros quadrados Poucos metros quadrados Virou um labirinto Você Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importar mais Saber do que eu sinto Poucos metros quadrados Virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importar mais Saber do que eu sinto Poucos metros quadrados Virou um labirinto Cause eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala Eu te chamo pro colchão Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais, não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais Sabendo o que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais, não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto E nem se importa mais saber do que eu sinto E nem se importa mais saber do que eu sinto E nem se importa mais saber do que eu sinto E nem se importa mais saber do que eu sinto E nem se importa mais saber do que eu sinto E nem se importa mais saber do que eu sinto E nem se importa mais saber do que eu sinto E nem se importa mais saber do que eu sinto E nem se importa mais saber do que eu sinto E nem se importa mais saber do que eu sinto Desculpa o meu tom de voz, é que não estamos a sós Tô falando baixinho pra ninguém sacar minha intenção Vamos sair daqui, lugar melhor não vai faltar Onde eu posso até falar mais alto e você gritar Eu não tô de palhaçada, vamos lá pra casa Bora que o cavofo hoje é brasa E nesse tanto de cobre eu me arrisco até na contramão Vixe, eu te apresentar pro meu colchão Não tô falando de amor, tá doida É que a gente combina melhor, sem roupa Seu compromisso é só deixar minha boca passear Nesse seu corpo passa a noite toda Não tô falando de amor, tá doida É que a gente combina melhor, sem roupa Seu compromisso é só deixar minha boca passear Nesse seu corpo passa a noite toda Gabi! Fala baixinho, vamos pra minha suíte Vixe, altos fetiche Ah, imagina a gente no 220 Tomando vinho, hoje você vai ser a minha taça Pode ficar em paz, amor, relaxa Que hoje você tá aqui em casa E não explana pra não estragar É que amanhã eu tô em outro lugar Mas se quiser de novo é só chamar Só não exagera pra não enjoar Eu não tô de palhaçada Vamos lá pra casa Bora que o carro fofo hoje é pra azar E nesse tanto de curva eu me arrisco até na contramão Deixa eu te apresentar pro meu colchão Não tô falando de amor, tá doida É que a gente combina melhor, sem roupa Seu compromisso é só deixar minha boca passear Nesse seu corpo passa a noite toda Eu não tô falando de amor, tá doida É que a gente combina melhor, sem roupa Seu compromisso é só deixar minha boca passear Nesse seu corpo passa a noite toda Fala baixinho, vamos pra minha suíte Vixe, altos fetiche Já imagina a gente ligado no 220 Tomando vinho, hoje você, amor Vai ser minha taça Pode ficar em paz, relaxa Meu amor, você está aqui em casa Só não explana pra não estragar É que amanhã eu tô em outro lugar Mas se quiser de novo é só chamar Só me exagera pra não me enjoar Pode deixar que eu não vou exagerar não Ai, Natal Acordei mais uma vez embriagado E o seu cheiro impregnado na minha roupa Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu cor do coração, entrou na boca A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Valtou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois, só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois, só me dá prejuízo Só me dá prejuízo E a gente gosta desse prejuízo, não é, Natal? Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu cor do coração, entrou na boca A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Voltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois, só me dá prejuízo Voltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois, só me dá prejuízo 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 Sabesse que toda minha mudança é genuína Genuinamente por você Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido ou não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim, aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você E ninguém aprende assim, aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Ah, se meus olhos tirassem fotos das poses que você faz Eu nem piscaria mais Seu beijo tem gosto de doce de leite Quanto mais eu te beijo Mais aumenta a minha sede Quanto mais eu te provo Mais ainda te aprovo E pra mim é difícil Dizer não pra esse vício Espetáculo te conhecer Festival de amor e prazer Meu coração fez um fã-clube Só pra você Oh, meu amor Eu vim aqui só pra te ver Meu coração fez um fã-clube Só pra você Depois do show na cama que cê deu Meu coração é só pra você Meu coração fez um fã-clube Meu coração fez um fã-clube Só pra você Oh, meu amor Eu vim aqui só pra te ver Meu coração fez um fã-clube Só pra você Depois do show na cama que cê deu Sua fã número um sou eu, sou eu Sua fã número um sou eu, sou eu Olha, eu vou falar Depois daquele show que ele deu Ah, vai ter beleza Vontade de aplaudir Vontade de chorar Quanto mais eu te provo Mais ainda te aprovo E pra mim é difícil Dizer não pra esse vício Espetáculo te conhecer Festival de amor e prazer Meu coração fez um fã-clube Só pra você Oh, meu amor Eu vim aqui só pra te ver Meu coração fez um fã-clube Só pra você Depois do show na cama que cê deu Meu coração fez um fã-clube Só pra você Oh, meu amor Eu vim aqui só pra te ver Meu coração fez um fã-clube Só pra você Depois do show na cama que cê deu Sua fã número um sou eu, sou eu Sua fã número um sou eu, sou eu Tá de parabéns Se alguém passar por ela Fica em silêncio Não aponte o dedo Não julgue tão cedo Ela tem motivos pra estar desse jeito Isso é preconceito Viveu tanto desprezo Que até Deus duvida E chora lá de cima Era só uma menina Que dedicou a vida a amores de quinta É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos ser vergonha pra família Cada um que passou levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza A maquiagem A prova d'água De você viver assim E troca de calçada Só que a má dá muito mais Do que o nojo na sua cara Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Santo 15 mil e sai Hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse o terço da história Me abraçava e não me apedrejava É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos ser vergonha pra família Cada um que passou levou um pouco da sua vida Que o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza A maquiagem A prova d'água De você viver assim E troca de calçada Só que a má dá muito mais Do que o nojo na sua cara Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Santo 15 mil e sai Hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse o terço da história Me abraçava e não me apedrejava Hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse o terço da história Me abraçava e não me apedrejava Quanto tempo faz da última vez Um hotel afrodite Perdeu um casal freguês Suíte 22 Se eu não me engano 23 Ter noite depois do café Amor mais uma vez E da saudade Daquela hidro Corbulhando E você me chamando Pra gente se amar Da saudade Do gosto Do beijo Daquele lugar E volta e meia Eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro E abro um vinho E a roupa de cama Pode até mudar Mas juro que seu cheiro Ainda dá E volta e meia Eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro E abro um vinho Mas hoje a moça da cabine Que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida Ele saiu No carro da frente Eu te juro que eu não contava Com essa amiga Da saudade Daquela hidro Corbulhando E você me chamando Pra gente se amar Da saudade Do gosto Do beijo Daquele lugar E volta e meia Eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro E abro um vinho E a roupa de cama Pode até mudar Mas juro que seu cheiro Ainda dá E volta e meia Eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro E abro um vinho Mas hoje a moça da cabine Que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida Ele saiu No carro da frente Ai meu coração Mas hoje a moça da cabine Que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida Ele saiu No carro da frente Três mulheres com identidade desconhecida Se não uma série de disfarces pelo país Vestindo-se de várias profissões Com o intuito de empoderar e encorajar diversas mulheres do Brasil Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijo Beijar outras bocas Depois que termino é fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e botar Pra tentar tirar minha paz Mudar telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Esquece aí Que nem alguém nem sabe disso E nem nem sabe disso Beijar outras bocas E nem nem sabe disso Depois que termina é fácil demais Fazer setes por fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e vai Mas esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Como elas sabem a situação de cada mulher? Bom, isso ainda é um mistério Mas não há como negar que as patroas mudaram a vida de muitas mulheres do país Que passavam por situações como falta de igualdade de salário Apenas por serem mulheres Relacionamentos abusivos Relações machistas no trabalho E inúmeras outras situações que nós, enquanto mulheres, somos menos respeitadas Se um dia eu mudar pra te agradar Eu juro que eu troco meu nome Quer me ensinar a ser Realmente, não podemos negar Elas fizeram história Primeiro aprende a ser homem Bem O comércio era pra tá fechado, o sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo, enquanto a gente tá se despedindo Se soubessem o que eu tô sentindo, era paralisação geral Quando a gente tava junto, era bonito demais Dos amigos, elogio, torcida dos seus pais Agora você vai embora, e quem fica é sempre quem chora Deprê, luto absoluto, sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de atestado Foi traumático, deprê Luto absoluto, sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de atestado Solidão, pós-término traumático Quando a gente tava junto, era bonito demais Dos amigos, elogio, torcida dos seus pais Agora você vai embora, e quem fica é sempre quem chora Deprê, luto absoluto, sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de atestado Foi traumático, deprê Luto absoluto, sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de atestado Solidão, pós-término traumático Solidão, pós-término traumático Deprê, luto absoluto, sem beber, sem comer Eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de atestado Solidão, pós-término traumático Solidão, pós-término traumático Essa é boa pra caramba! Essa é a minha predileta das inéditas Oh, vontade! Maraísa! Agora é hora do teu brinco Meus passos seguem um destino traçado Nesse momento estão desacelerados Na espera que alcance o meu caminho Pensei que fosse nosso Eu pensei Espero mais um dia Espero mais um dia Ou quem sabe um mês Espero mais um dia Uma vida talvez Eu ainda me encontro No mesmo lugar E se você quiser Te espero Uma vida a mais Eu espero Eu espero Eu espero nada As vezes sinto sua falta Mas sei Que estou na direção correta Eu sei Presentimentos Presentimentos Talvez sexto sentido Te vejo comigo Outra vez Espero mais um dia Ou quem sabe um mês Espero mais um dia Uma vida talvez Eu ainda me encontro Eu ainda me encontro No mesmo lugar E se você quiser Te espero Te espero Uma vida a mais O que você acha disso, Maiara? Conta pra gente Marília, eu acho assim, ó E vai valer a pena É claro que eu sei A recompensa Que eu sempre sonhei Cada minuto Sinto que é mais real Ganhar seu beijo É o meu desejo É o meu desejo Espero mais um dia Ou quem sabe um mês Espero mais um dia Uma vida talvez Eu ainda Eu ainda me encontro No mesmo lugar Se você quiser Se você quiser Te espero Uma vida a mais Uma vida a mais Muito obrigado, Junior Campo e Marcinho Por essas produções Lindo demais, viu? Vocês arrasaram! Parabéns! Uma vida a mais Agora vamos lá de botão Gente, presta atenção Nessa letra Quem que escolheu essa? Foi a Marília, né? Não! Quem que você escolheu essa música, Marília? Pelo amor de Deus Você traiu Seu namorado Não conta pra ele não, gente Olha a letra dessa música Você me pergunta Por que estou assim? Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre o amor e a paixão Coração bandido Esse meu Vive traindo você Coração ingênuo Coração ingênuo É o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já tem mais João Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Obrigado A sinceridade com a pessoa só Mas decidi que assim não dá E é contigo E é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Vou perdoar Vou perdoar sim Coração ingênuo 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 Acerno ingênuo Má fast contenido Má fastingen Má fat мног let thanks Você é sincero com você Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto E nem se importa mais saber do que eu sinto Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem se importa mais sabendo o que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto E eu... Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto E nem se importa mais saber do que eu sinto E nem se importa mais saber do que eu sinto E nem se importa mais saber do que eu sinto Desculpa o meu tom de voz É que não estamos a sós Tô falando baixinho pra ninguém sacar minha intenção Vamos sair daqui Lugar melhor não vai faltar Onde eu posso até falar mais alto e você gritar Eu não Tô de palhaçada Vamos lá pra casa Bora que o capofo hoje é brasa E nesse tanto de couve eu me arrisco até na contramão Deixa eu te apresentar pro meu colchão Não tô falando de amor Tá doida É que a gente combina melhor Sem roupa Seu compromisso é só deixar Minha boca passear Nesse seu corpo passe a noite toda Não tô falando de amor Tá doida É que a gente combina melhor Sem roupa Seu compromisso é só deixar Minha boca passear Nesse seu corpo passe a noite toda Gabi Fala baixinho Vamos pra minha suíte Vixe Altos fetiche Imagina a gente no 220 Tomando vinho Hoje você vai ser a minha taça Pode ficar em paz amor relaxa Que hoje você tá aqui em casa E não explana pra não estragar É que amanhã eu tô em outro lugar Mas se quiser de novo é só chamar Só não exagera pra não enjoar Melhor assim né Eu não tô de palhaçada Vamos lá pra casa Bora que o carro fofo hoje é brasa E nesse tanto de curva Eu me arrisco até na contramão Deixa eu te apresentar pro meu colchão Não tô falando de amor Tá doida É que a gente combina melhor Sem roupa Seu compromisso é só deixar Minha boca passear Nesse seu corpo massa a noite toda Eu não tô falando de amor Tá doida É que a gente combina melhor Sem roupa Seu compromisso é só deixar Minha boca passear Nesse seu corpo massa a noite toda Fala baixinho Vamo pra minha suíte Altos fetiches Já imagina a gente ligado no 220 Tomando vinho Hoje você amor Vai ser minha taça Pode ficar em paz e relaxa Meu amor você está aqui em casa Só não explana pra não estragar É que amanhã eu tô em outro lugar Mas se quiser de novo é só chamar Só não exagera pra não enjoar Pode deixar que eu não vou exagerar não Ai Natal Ai Natal Você deu cor do coração Entrou na boca A minha saudade Já tinha tomado o rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Ah... 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 Valtou coragem pra dizer que não Bebi liguei parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Se quiser de novo Você deu cor do coração A minha saudade Já tinha tomado o rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Ah... Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo É sempre assim Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo